Este céu azul Estes campos em flor São promessas de paz Renúncio de amor Sobre areia canto mais A doce e sonora canção Canção de luar Canta a noite em oração Este céu azul Estes campos em flor Renunciam e faz chegar E contigo virá Contei no milagre de luz e cor O amor A doce e sonora canto mais Sobre areia canto o mar A doce e sonora canção Canção e luar Canta a noite em oração Este céu azul Estes campos em flor Renunciam e faz chegar E contigo virá Também no milagre de luz e cor O amor A doce e sonora canto mais